A repórter da ANS acompanhou durante toda a tarde e noite de ontem esses protestos. E não foram só os caminhoneiros não, motoristas de vans também pararam aqui em Londrina. Vamos ver. Os caminhoneiros pararam no começo da tarde as margens da rodovia, que é uma das principais vias para quem segue do norte do estado para Curitiba. Mesmo com o risco de ser multado, Mário fez questão de mostrar que está insatisfeito. Depois de uma vida inteira dedicada à profissão, ele até pensou em desistir. Mas fica difícil, sem ter outra ocupação. Já estou velho, vou fazer o que mais? Estou aposentando, o que vou fazer? É verdade. Parar, fazer o que? Se o risco pensado não vou aguentar mais, né? O país hoje está assim por culpa nossa mesmo. Nós colocamos os governantes lá, então em outubro, na eleição, está na hora de começar a pensar diferente. Começar a pensar diferente e dar a resposta nossa nas urnas. Eles são passíveis de levar multa. Nesse caso aqui, estão passíveis de serem autuados também. Por enquanto, o fluxo está seguindo normalmente para veículos leves. Somente os caminhões com cargas não perecíveis que estão ficando. Os motoristas reclamam principalmente do preço do óleo diesel, que é reajustado quase que diariamente pela Petrobras. E eles não conseguem ter uma base de cálculo, até mesmo para repassar para os clientes nos fretes. Por exemplo, aqui neste posto, as margens da PR-445, o diesel comum está R$ 3,79. Já amanhã, o valor pode não ser o mesmo. O movimento foi engrossado pelos motoristas de vans escolares. Todo mundo reclama também da carga de impostos. Quem depende do combustível para trabalhar afirma que tributos, como o PIS, COFINS, subiram muito no ano passado. Há quase 30 anos, como motorista de van escolar, Augusto conta que nunca viu crise como esta. Esse ano o governo federal está judiando da gente, da categoria que depende do diesel, né? Escolares, caminhoneiros, o pessoal do transporte de turismo também que faz viagem. Todos nós precisamos de um combustível que seja um preço justo, um preço equilibrado. Desde que está indo, a gente está sofrendo não só com o diesel, com outras coisas que a gente paga para rodar na cidade. Está subindo, gente, todo dia. E outra coisa, está sendo pelo dólar. E o que nós temos a ver com o dólar? Aqui o Brasil está funcionando pelo dólar. O diesel, então, todo dia sobe e a gente não sabe o valor. No início do ano, nós pagávamos em torno de R$ 3,05. Hoje, nós estamos pagando R$ 3,79. Antes de seguirem para a PR-445, os motoristas de vans escolares protestaram em frente ao ginásio do Moringão, em Londrina. Eles fizeram um buzinaço para chamar a atenção de quem passava pelo local. R$ 3,90. R$ 3,90. R$ 4,90. R$ 3,90. Obrigado.